Muito bem-vindos ao Memórias Pod, meu nome é Leandro Magalhães e esse é o seu podcast de storytelling, onde a gente conta histórias reais em que o nome de Deus foi glorificado. No episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre como é a igreja na Síria. Antes de começar esse episódio eu vou pedir para que você siga a gente no Instagram, que é por lá que eu falo com vocês, ou se você achar melhor você pode mandar um e-mail para a gente, para o projetomemóriaspod.com, que eu vou ler ele aqui com todo carinho e toda satisfação e eu vou pedir para que vocês sigam a gente nas plataformas digitais, que é o Deezer, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, enfim, por onde você ouvir. E que você se inscreva no canal da IDB Jaraguá, que é por onde esse episódio vai sair no YouTube. E agora, vamos para o episódio, que essa semana está sensacional. Nossa história começa no final de 2010, durante a Primavera Árabe. Milhares de pessoas se reuniram em protestos do Oriente Médio. A ideia do protesto era ir contra regimes ditatoriais e pedir por democracia. As manifestações começaram na Tunísia e logo elas já estavam acontecendo em países como Síria, Egito, Líbia, Argélia e Iêmen, entre outros. As manifestações ganharam força, ganharam mídia e governos caíram. O presidente da Síria, Bashar al-Assad, reprimiu os protestos que no começo eram pacíficos com a força armada do Estado. A resposta violenta do governo inflamou as manifestações. As manifestações que eram pacíficas e pequenas passaram a ser maiores e violentas. Grupos isolados passaram a se armar. No início, a ideia era apenas se defender. Mas depois, esses grupos passaram a enfrentar as tropas do Estado e expulsá-las de seus territórios. A Síria estava no meio de uma guerra civil. A Síria nunca havia sido uma democracia e a saída do presidente Bashar al-Assad seria algo novo. Mas também havia o medo de que, com o vácuo de poder, algum extremista assumisse o governo. Além da questão política, nós ainda temos a questão religiosa. Existe muita confusão quando a gente fala de islamismo. De forma, muitas vezes, preconceituosa, nós julgamos tudo como sendo a mesma coisa. A maioria do povo sírio pertence à vertente sunita do Islã. Mas a família do presidente Bashar al-Assad quer uma derivação da vertente dos chiítas. A guerra da Síria é complexa de se entender. De um lado, nós temos o exército sírio, que luta pela manutenção da ditadura do Bashar al-Assad. Do outro lado, nós temos o exército livre da Síria, que é formado por civis e desertores das tropas do governo. E no meio de toda essa confusão, nós temos o Estado Islâmico. E essa é a última vez que eu vou me referir a esse grupo terrorista assim. Primeiro porque eles não são Estado legítimo, e também porque eles não são islâmicos. Eu vou me referir a esse grupo terrorista como Daesh, que é a forma que eles não gostam de ser chamados. Daesh é um grupo terrorista que começou lutando ao lado dos rebeldes. Mas, com a estabilidade do país, passou a atacar os dois lados. A intenção era ganhar território. Do lado da ditadura da Síria, nós ainda temos o apoio do Hezbollah, que é uma organização libanesa formada por muçulmanos chiítas. O exército rebelde conta com a ajuda dos curdos, que combatem diretamente o Daesh. Hoje em dia, estão envolvidos na guerra da Síria e Estados Unidos, combatendo diretamente o Daesh e se opondo ao Bashar al-Assad. Rússia, que se opõe ao Daesh, mas apoia a ditadura do Bashar al-Assad. Temos também envolvido o Irã, que está do lado do governo do Bashar al-Assad. Temos a Arábia Saudita, que se opõe ao governo do presidente. E Turquia, que combate diretamente o exército curdo. E no meio de tudo isso, nós temos o povo sírio. 5 milhões de refugiados e mais de 500 mil mortes, graças ao terror da guerra. O protagonista da nossa história de hoje é o Pastor Edward. O Pastor Edward, ele mora na cidade de Damasco e ele é casado com Hannah. Ele conta que um dia ele chegou do culto, que por sinal havia sido uma bênção, mas ele estava com um aperto no coração, ele não se sentia leve, ele não se sentia em paz. Logo no início da manhã, quando ele acordou, ele já havia escutado alguns barulhos de explosões, porque havia acontecido um bombardeio numa região ali próxima. Ele não tinha ideia, ele não sabia quem havia sido atingido. Mas ele, de alguma forma, ele podia sentir a dor daquelas pessoas. A dor de ver o sofrimento das pessoas era lacerante. Ele conta que antes da guerra, a vida era normal. Eles trabalhavam, eles iam aos cultos, eles iam ao supermercado. Ele conta que tinha alguns planos para expandir o ministério. Eles tinham planos de treinar missionários para poder ir a outras regiões. Os conflitos, eles começaram numa sexta-feira como qualquer outra, era um dia comum. Todos os dias, eles dormem aos sons de explosões e bombardeios. O número de mortes não para de aumentar. E a gente não tem como mensurar o tamanho da dor. Ele conta que uma vez chegou tarde da noite em casa e encontrou um homem. Ali no meio da rua. O homem estava acompanhado de sua esposa e mais três filhos. Já passava de meia-noite e aquela família estava sem rumo. Eles carregavam sacolas plásticas e eles não tinham um destino certo. Ele pôde ver a humilhação no rosto daquele homem. O fato de não conseguir proteger a sua família o destruía por dentro. Talvez, antes da guerra, ele pudesse suprir a sua família. Em qualquer necessidade que eles tivessem. Mas agora, o sentimento que fica é de impotência. Com a guerra, muitas famílias vieram a passar necessidade. Muitas vezes, eles acabaram se separando. E é comum que as pessoas acabem se despedindo e nunca mais se vendo. Eduard conta que, com o início da guerra, mais da metade dos membros deixaram a igreja. Eduard sabe que a situação é humanamente perigosa. Mas ele fez a escolha de ficar no país e servir a Deus. As raízes cristãs na Síria são antigas. E o chamado de Deus para ficar fala muito mais alto. E é assim que o trabalho da igreja vai sendo realizado através da vida dele. Apesar da vida ser difícil e os tempos serem sombrios. Ele conta que se sente encorajado. Quando ele recebe as pessoas em sua igreja. Querendo saber mais sobre Jesus Cristo. Ele sente que ele está no lugar que ele deveria estar. Ele conta que, em uma manhã de domingo, houve um batismo. E haviam muitas pessoas com interesse em serem batizadas nas águas. Como não havia muito tempo para descipulado. Eles resolveram batizar apenas 12 pessoas. Eram um grupo de jovens. E um deles vinha de um lar que não era cristão. Isso não é muito comum na cultura síria. A sociedade tem um pouco de dificuldade com essa questão. Mas o jovem disse. Todos aqui sabem que eu sou cristão. Inclusive a minha família. Eu tenho certeza do que eu quero fazer. Eu quero me batizar. O pastor Edward, ele achou prudente esperar um pouco. E no domingo em que aquele jovem deveria ser batizado. Ele escreveu as seguintes palavras nas suas redes sociais. Todos que me conhecem hoje, saibam que eu serei batizado. Eu venho de uma família que não é cristã. E eu amo muito todos eles. Mas todos devem saber que eu sou um cristão. E que Jesus Cristo é meu único e suficiente Salvador. E foi em Jesus Cristo que eu encontrei um Deus de amor. Que apareceu para mim há três anos atrás. Mas foi Ele que me impediu de cometer suicídio por três vezes. Foi Ele quem me salvou. Eu não fiz nada para merecer esse amor. Mas Ele me amou incondicionalmente. Ele está comigo no meu sofrimento. E nos meus momentos de dúvida. Ele quem enxuga minhas lágrimas. Através do seu sofrimento na cruz do Calvário. Eu recebi a vida. E eu tenho um relacionamento de pai e filho com Deus. Ele é meu Senhor e Salvador. E todos precisam saber disso. Eu sei que muitos vão me odiar. Me evitar. E me maltratar. Mas saibam que eu amo todos vocês. Ainda que me matem por isso. Saibam que o exemplo de Jesus me ensina o que é amor. Eu sou um cristão. Eu pertenço a Jesus Cristo. O único Deus vivo. O testemunho desse jovem. Ele mostra como é a obra de Deus hoje na Síria. É um milagre a resposta que esse rapaz dá para as perseguições. Esse tipo de coisa acaba dando coragem para o pastor Edward seguir em frente. No ano de 2006 a igreja fundou um centro de atendimento médico. Hoje em dia, durante a guerra, ele atende cerca de 1.500 pessoas por mês. O funcionamento do centro médico é fundamental. A igreja abriu mais uma congregação em uma região um pouco mais afastada. E essa igreja atende em sua maioria o povo refugiado. Graças aos membros que Deus levantou, a missão não para. O papel da igreja evangélica na Síria é fundamental no atendimento dos refugiados. É através dessa ajuda que o amor de Deus, o amor de Jesus, é demonstrado. Organizações como Portas Abertas ajudam a manter a igreja. E é essa ajuda que permite que as necessidades das pessoas sejam levadas para as mãos de Deus. O pastor Edward conta que as pessoas apreciam o trabalho da igreja. E apesar de toda a ajuda que ele consegue dar, ele sente que todos estão no mesmo barco. Apesar de viver em uma situação tão dolorosa, o trabalho do Senhor acaba trazendo ânimo. Uma preocupação constante são os jihadistas. Jihad significa guerra santa. E a interpretação radical do Alcorão faz com que grupos como o Daesh sejam sinônimos de terror. O Daesh hoje é responsável por propagar o ódio e a escuridão pelo país. Eles estão prontos até mesmo para morrer pela sua causa. O povo sírio, eles não têm essa cultura. O povo sírio, eles não concordam com essa cultura. Os pilares do Islã são acreditar que só existe um Deus, orar cinco vezes por dia, praticar caridade, jejum no mês do Ramadã e ir à Meca pelo menos uma vez na vida. Os grupos extremistas, eles não têm nada a ver com isso. Eles não fazem parte da cultura do povo sírio. É importante eu dizer aqui que o Daesh não persegue e mata só cristãos. Muçulmanos também são mortos pelos extremistas. Os muçulmanos são perseguidos e mortos por não serem radicais como os jihadistas. Então são julgados como infiéis e condenados à morte. É do ar de conta que, em Malula, uma antiga cidade, de maioria cristã, havia uma família que havia perdido seu pai recentemente. Quando o Daesh chegou na cidade, a mãe deixou a cidade com suas filhas, mas seu filho mais velho, de 23 anos, tomou a decisão de ficar ali e proteger a sua casa. A mãe, que já havia perdido seu marido, conta que o Daesh exigiu que seu filho negasse Jesus e se juntasse a eles. Ele olhou para aqueles homens nos olhos, com roupas pretas, segurando rifles, e disse que estava pronto para morrer por Jesus. E foi aqui que essa mãe perdeu seu filho. Ele foi morto ali mesmo. Mas, apesar do luto, ela sentiu uma espécie de orgulho, porque o seu filho, ele não negou a fé. Essa história, ela tocou ao profundo do coração do pastor Edward. Como todo o povo sírio, o pastor Edward também sente medo do Daesh. Ele tem medo de que o grupo terrorista consiga tomar o governo da Síria. Apesar de não acreditar que isso possa acontecer, ele sabe que o nosso ponto de vista humano é muito limitado. Mas, graças a Deus, nós conhecemos as promessas do Senhor e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. É nessa promessa que ele se apega. Ele confia totalmente na soberania absoluta de Deus. Ele confia na bondade e sabedoria de Deus. Ele sabe que um dia o nome de Deus será glorificado em todo o país. Somos filho dele e ele é o nosso pai. A segurança e o futuro da igreja nunca estiveram e nunca vão estar nas mãos de nenhum político ou nas mãos de nenhum grupo extremista. A igreja sempre esteve e sempre vai estar nas mãos de Deus. Jesus disse Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Edward diz que encoraja a sua igreja a perdoar os inimigos e viver o perdão em meio a tanto ódio e raiva a igreja não pode se posicionar de forma tão combativa. Ele diz que como igreja reconhece que o diabo é a força por trás desses poderes mas ele lembra que a nossa batalha é espiritual. Ele pede que orem pela igreja da Síria orem pelo fim do derramamento de sangue seja de cristãos ou de muçulmanos Deus nos deu a graça de amar todas as pessoas independente de seus objetivos políticos o nosso dever é amar a todos e se não fizermos isso não há sentido nenhum em pregar o evangelho. Saulo era um perseguidor de cristãos e ele teve a sua vida transformada ele virou um dos maiores missionários de todos os tempos no livro de Mateus capítulo 24 versículo 6 diz vocês ouvirão falar em guerras e em ameaças de guerras mas não entre em pânico sim é necessário que as coisas aconteçam mas ainda não será o fim uma nação entrará em guerra contra a outra e um reino contra o outro haverá fome haverá terremotos em várias partes do mundo tudo isso porém será apenas o começo das dores de parto então vocês serão presos perseguidos e mortos por mim a causa serão odiados em todo o mundo muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos o pecado aumentará e o amor de muitos se esfriará mas quem se mantiver firme até o fim será salvo é isso aí galera esse foi mais um episódio do Memórias Pod eu espero que vocês tenham gostado esse episódio eu resolvi dividir em duas partes porque são é muita coisa e essa é a parte 1 na parte 2 a gente vai ver essa guerra da Síria e ver como que é a igreja lá pelos olhos da irmã Hannah que é a esposa do pastor Edward eu me baseei no testemunho que eles deram para o site Portas Abertas para poder fazer esse episódio então vai estar subindo no mesmo dia a parte 1 e a parte 2 então você que acabou de ouvir esse episódio e chegou até aqui muito obrigado por ter ouvido e vai lá agora e ouve a parte 2 a parte 2 a parte 2 e e is